Ela fumou um baseado e mandou um passinho elegante Ela joga a buceta pros traficantes Quando o Murilo vai pegar você Fica de quatro pra geral te ver Taca a buceta por cima de mim Que eu taca a piroca em cima de você Taca a buceta por cima de mim Que eu taca a piroca em cima de você Taca a buceta por cima de mim Que eu taca a piroca em cima de você Ela joga, só tá pra frente Vai, vai Ela joga, só tá pra frente Vai, vai Ela joga, só tá pra frente Ela joga, só tá pra trás Ela joga, só tá pra frente Desce pro tudo pro bala o Murilo Olha a novinha você não sacanha Se joga, se joga Caralho, eu nem sabia que o DJ Gorila Azevedo tava tão famoso assim, mano O JGR tá como? Igual o Sniper E aí a Gorila Azevedo Eu quero ver eles pegarem nós, mulher É só vir uma diversão Ela ficou baseada e manda um passe em elegante Ela joga a buceta pros trafi Joga a buceta pros traficantes Quando o Murilo vai pegar você Fica de quarto pra geral te ver Taca a buceta por cima de mim Que eu taca a piroca acima de você Ela joga a shotau pra frente Ela joga a shotau pra trás Ela joga a shotau pra frente Vai, vai, ela joga a shotau pra frente Ela joga a shotau pra trás Ela joga a shotau pra frente Vai, vai, ela joga a shotau pra frente Ela joga a shotau pra trás Ela joga a shotau pra frente Exibida, né? Desce por tudo pro bala, Murilo Olha a novinha você não se acanha Se joga, se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Caralho, eu nem sabia que o Diego Murilo Azevedo tava tão famoso assim, mano O JGR tá como? Igual o Sniper Acesse já E tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto Original 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 Tribune Original 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 Brasil Original Anderson Personal Danielle Avi